É o seu encanto que me encanta tanto Você não sabe o quanto que eu me desejo Choro de amor e meus olhos vermelhos Me olho no espelho e é você que eu vejo A água do teu beijo me faz flutuar Até parece o mar essa magia louca Respiro com teu ar e me acrescenta o cor Correndo eu vou aos poucos ao céu da tua boca Mesmo isso não longe me sentou tão perto Quero saber o certo que aconteceu Sente que você sente que eu estou sentindo Troque meus sentimentos pelo mês Em meus sentimentos já estou te amando Fico imaginando só eu e você Se você diz que sim eu te digo a ser Faço do meu jeito tudo acontecer Faço com você uma noite apenas Viaja em cinema nessa nossa história Eu sou o ator e você a atriz Vamos ser feliz O momento é agora Quero ir embora e também te levar Mas se quiser ficar Que fique com mim Sou seu segurança e trago a esperança Tenho as alianças Tenho as alianças pra casar com você Vou passar o meu cabra Vá, vaga, vaga, vaga Vá, vaga, vaga Vá, vaga, vaga Vá, vaga, vaga, vaga